Agora a gente vai com mais um caso de violência, um assassinato, olha só. Um homem morreu depois de ser esfaqueado em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo informações, a vítima teria ido até a casa do vizinho para reclamar de um som alto. O vizinho teria pegado uma faca e começado a golpear a vítima várias vezes. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. É comum esse tipo de situação nessa época do ano, de festa, etc. É preciso um pouco mais de tolerância, de paciência das pessoas para que uma situação como essa de som alto não acabe desse jeito aí. Uma pessoa esfaqueando a outra e que acabou morrendo. Um homem forjou a própria morte. Foi isso, ele foi preso por esse tipo de crime. Forjar a própria morte foi em Umas, ele ligou para a polícia dizendo que tinha um corpo jogado às margens do Rio Meia Ponte. Após fazer buscas, a PM percebeu que a denúncia era falsa. E ao retornar à ligação, os policiais descobriram a armação. O homem ficou à disposição do Poder Judiciário. E agora nós vamos falar de uma prisão de verdade mesmo. O homem foi preso com drogas em Anápolis. A polícia militar, durante um patrulhamento, abordou um motociclista em atitude suspeita. E durante a busca foram encontradas porções de entorpecentes, frascos de lança-perfume, dinheiro em espécie e também balanças de precisão. O abordado desse homem aí foi apresentado à central de flagrantes da polícia civil. O pessoal não para de aprontar. Olha só, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Itaberaí, cidade que fica aqui a 101 quilômetros de Goiânia. Foram apreendidas duas porções de maconha, dez porções de cocaína e uma balança de precisão. Tráfico de drogas também em Padre Bernardo. Dois homens foram presos por tráfico no setor Santa Bárbara, em Padre Bernardo, a 225 quilômetros da capital. A PM abordou os indivíduos durante o patrulhamento. Na residência deles, foram encontrados porções de crack, maconha, cocaína e dinheiro em espécie. Os dois foram conduzidos à delegacia de Águas Lindas. A polícia militar prendeu suspeitos de furtar uma residência na cidade de Goianese, ali no Vale do São Patrício. Na ação, foram recuperados os pertences que teriam sido furtados e também foram encontrados objetos de crimes anteriores praticados por esses suspeitos. Os autores e os objetos foram levados para a delegacia da cidade. E quatro homens foram presos em flagrante após roubarem uma lanchonete em Goiânia. Foram recuperados 23 aparelhos celulares, um iPad, uma pistola Airsoft e ainda R$ 547 em espécie. Os assaltantes foram conduzidos à central de flagrantes e o veículo utilizado na prática do crime foi entregue à delegacia. Legenda Adriana Zanotto